Fala Fala nação rubro negra, começando mais de informações nosso menino por aqui, então já deixa o teu like e fortalecer o nosso mais querido, vai jogar no Flamengo, ganhando o volante do Zenit, vai jogar no Flamengo e se vê atuando mais a frente na posição da Emilia como o Sampaoli quer. Atleta vive em definição com a situação da guerra na Rússia, e tenta sobre cada bola do Flamengo, o Flamengo segue atento ao mercado em busca e reforça a ser sua equipe e o nome que tem despertar interesses nos últimos dias é o de Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Fontes próximas ao clube em carioca revelaram que o jogador está na Miral Rubro Negra e pode ser alvo de uma possível contratação. Guilherme Arana tem a ser destacado no Atlético Mineiro com suas atuações consistentes e habilidades ofensivas. Sua qualidade técnica e capacidade de criar jogado tem chamado a atenção do Fla, que evou se forçar sua lateral esquerda. A possível contratação do Guilherme Arana tem uma excelente adição ao elenco flamenguista, proporcionando mais opções táticas ao técnico e maior poder ofensivo ao time. As negociações entre o Flamengo e o Atlético Mineiro ainda estão em andamento, e embora não haja detalhes específicos sobre os termos do negócio, o interesse do clube carioca indica sua disposição em contar com o talento lateral. A torcida rubro negra aguarda ansiosamente por novidades e a possibilidade de ver Guilherme Arana vestindo a camisa do Flamengo na temporada. A concorrência por Guilherme Arana pode ser acirrada, uma vez que outros clubes também têm demonstrado interesse de jogador. No entanto, o Flamengo se mostra determinado a conquistar sua contratação e forçar ainda mais sua equipe para os desafios que virão. Resta agora aguardar os desobramentos das negociações e ver se o lateral esquerdo se juntará o elenco rubro negro em breve. E ainda são rubro negro, que acha que é a Galerana? Deixe sua opinião nos comentários e já deixe aí que ele vai Mengão que é para oferecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação, Minho do Urubu, tudo sobre o nosso Mengão Boladão. E aí Inscreva-se 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 Legenda por Sônia Ruberti